E a vara de execuções penais e medidas alternativas homenageia servidoras em antecipação ao dia das mães. Na oportunidade também foi apresentada mais uma turma de reeducandos que passou por cursos profissionalizantes como forma de garantir a reinserção na sociedade. Essa é uma bela iniciativa que tem na linha de frente a juíza Bahá Manasfi. Condenado a cinco anos e meio por tráfico de drogas, Arnaldo passou três anos no presídio, mas já cumpriu a pena que lhe foi imposta. Ainda no regime semiaberto, fez curso de garçom que o ajudou na reinserção à sociedade e garantiu uma fonte de renda para cuidar da mulher e dois filhos. Arnaldo é um dos 22 reeducandos que participam do curso de cabeleireiro e agradece pela oportunidade de recomeçar a vida após pagar a dívida com a justiça. É uma volta por cima, né? É, com certeza, é uma volta por cima que às vezes eu deito na minha cama quando eu vou dormir e eu agradeço a Deus porque é algo que só quem está vivendo, só quem está passando isso é que pode falar, pode comentar. O projeto que cria a oportunidade de mudar de vida foi criado pela juíza Bahá Manasfi. Já são mais de 40 reeducandos que aprendem uma profissão. O curso tem duração de seis meses e esta é a segunda turma que está na metade do curso. Para melhorar a qualificação, eles participam de atividades voluntárias em escolas e entidades filantrópicas e assim tornar-se-ão profissionais de verdade. Nesta sexta-feira foi a vez das servidoras do tribunal. Aproveitando o dia das mães, elas receberam literalmente um tapa no visual. Além da maquiagem, corte, escovação e massagem nos cabelos. Executado em parceria com a Secretaria de Pequenos Negócios, o curso ajuda na ressocialização. A gente fica feliz que essa oportunidade está sendo bem aproveitada e a prova está aqui. Eram pessoas que não tinham formação, que nunca cortaram o cabelo e que hoje estão sendo preparadas para o mercado de trabalho. Para o diretor do IAPEN, sem formação nem oportunidade, essas pessoas fatalmente voltariam a delinquir. Representa um avanço, né? Obviamente. E melhor ainda, né? São pessoas que têm liberdade condicional, já são egressos, já não estão dentro das muralhas. Mas se não tiver esse apoio, se não tiver trabalho, a tendência é voltar. Você fica perdido, ninguém ajuda. Aí aparece uma iniciativa dessa doutora Mahá. É tudo de bom que eles precisam, né? Esse apoio é imprescindível. Feliz com a iniciativa, a juíza Mahá Manasfi ressente apenas a falta de estatísticas sobre reincidência. Segundo ela, faltava uma segunda chance aos que cometeram algum delito. E ninguém voltou a cometer crimes. Além disso, os reeducandos tornam-se multiplicadores de conhecimentos. Esse aí é tudo um trabalho de recessão social. Uma vez que o reeducando, ele de fato cometeu um erro. Mas nós temos a obrigação de dar uma outra oportunidade para ele, para quando terminar de pagar a pena dele, já voltar à sociedade, já apto a trabalhar um trabalho honesto, né? E esses cursos profissionalizantes que nós estamos coordenando, eles vêm preparando o reeducando para quando terminar de cumprir a pena dele, pelo menos uma profissão ele tem. Legenda Adriana Zanotto